Meus amigos, os dois fatos principais hoje que a imprensa traz referem-se, claro, ao jogo baixo do PT para tentar levar a uma definição das eleições ainda no primeiro turno. O primeiro deles é que a senhora Dilma Rousseff reuniu pastores e padres para dizer que nunca foi favorável à interrupção da gravidez. Me diga francamente, meu caro ouvinte, alguém acredita nisso? Todo mundo sabe que quando o Plano Nacional de Direitos Humanos foi elaborado, ela era ministra da Casa Civil e ela coordenou e ela foi uma das defensoras da tese esdrúxula da tal da transversalidade dos direitos humanos que perpassam tudo. Eu vou aqui lembrar para vocês porque para o PT e para a gente dessa laia, o aborto é uma coisa importante. Essa gente está engajada na nova ordem mundial e um dos pontos fundamentais da nova ordem mundial é o aborto. É negar os valores cristãos na base, é gerenciar a população, é gerenciar pelo método do genocídio antes do nascimento natural. Então, a Dilma Rousseff, diga o que disser, ela está comprometida com os agentes da nova ordem mundial, gente como a Fundação Ford, gente como essa Fundação Biderberg, essas organizações empenhadas em destruir os valores cristãos. Diga ela o que disser, nós já sabemos que é mentira. Ela não vai convencer ninguém de que as crenças dela de uma vida inteira vão mudar em vésperas de eleição só porque ela corre o risco de perder no primeiro turno, de deixar de ganhar, se quiser colocar assim. Portanto, por que esse fato é importante? Porque revela que a onda do voto conservador que se elevou e que eu sublinei no vídeo que eu fiz ontem, atingiu o alvo preciso, mostrou que o PT é vulnerável a isso, porque essa gente quer o mal, essa gente tem a bandeira do mal na mão. Eles mentem, eles se ocultam, eles usam máscara, mas nos momentos decisivos, como são esses de fazer Plano Nacional de Direitos Humanos, eles são obrigados a documentar as suas más intenções. O fato dela de chamar os pastores e os padres para dizer essa mentira só mostra uma coisa, de fato, Dona Dilma Rousseff perdeu votos. Isso está conectado com a segunda notícia importante do dia, que é, novamente, o Datafolha fazendo o jogo do Planalto e contando mentira, como se tivesse substância científica de pesquisa. A chamada é muito interessante. Dilma parou de cair. E ela pode ganhar no primeiro de tudo e está tudo indefinido. Eu insisto com vocês, meus caros ouvintes. É mentira do Datafolha. Vai ter segundo turno, sim. Essa onda conservadora se elevou e não tem mais como ser interrompida. Não há fatos novos que impeçam o segundo turno. Isso é uma grande notícia, porque o segundo turno, esse tal de Bolsa Família, papo furado de Bolsa Esmola, não vai mais convencer ninguém. No segundo turno, quem vai definir as eleições são os três principais colégios eleitorais. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqui nós vamos ter gente engajada para desmascarar essa gente que mente desesperadamente.